Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descontrobilizado E todo mundo sabe que eu gosto de downpower TADUDADUDADUDADUDADUDADUDADUDADU Eu gosto de downpower E eu gosto de gênero, tá? E eu gosto de gênero, tá? Eu preciso de muito, só me ensino esse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bar inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de gênero Tadudado, 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 tadudado Eu gosto de gênero, tado, 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 tado Eu não estou cito Eu não estou cito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri